Fui fazer uma entrega, nela eu tava com a meiota Fui entregar meu coração pra bandida mais perigosa Dei um salve lá no zap, ela já... Fui entregar meu coração pra bandida mais perigosa Fui entregar meu coração pra bandida mais perigosa Fui entregar meu coração pra bandida mais perigosa Vou ser a light da tua vida, a sua nova vida Eu o beijo de inspiration Porque eu sei que você só entendeu do que eu estou Eu vou ser a heart, a temptation Porque eu sei que você vou fazer um amor Eu vou ser a inspiration Porque eu sei que você só tá強a do que eu estou Eu vou ser a heart, a temptation Tchau, tchau 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 Tchau